Como vai a OAB São Paulo? A OAB São Paulo vai muito bem, obrigada. Nós vamos aí correndo o Estado inteiro. A gente tem aí um lema que a OAB não para e é verdade. A gente não para todo dia trabalhando pela advocacia, tanto para cuidar de prerrogativas, para cuidar de infraestrutura. E eu acho que essa proximidade da seccional com as subseções e, sobretudo, com a advocacia do interior, ela é muito importante. Eu acho que só estando ali naquela localidade, a gente consegue, como acabamos de fazer, conversar com advogados, saber de problemas locais, verificar a infraestrutura, entender em que a gente pode ajudar. Então, eu acredito muito nessa gestão, uma gestão próxima, uma gestão que não fica ali na capital, segregada, mas uma gestão que realmente está nas localidades. Então, está bem agitado, mas acho que é assim que tem que ser. E daqueles pontos que a senhora prometeu, digamos assim, cumpriu uma boa parte? Olha, eu acho que a gente estava até agora, no momento de fazer essa contabilidade, essa prestação de contas, a gente cumpriu aí a grande maioria, mais do que 90% aí, há coisas que são um processo. Então, por exemplo, todo o processo de digitalização, de informatização que nós iniciamos e ainda está em curso, são mudanças estruturais grandes, mas nós, de fato, implementamos essas mudanças, a modernização, a autonomia das subsessões, um cuidado maior com a questão de preogativas, maior celeridade, o nosso programa de tolerância a zero, reação imediata, enfim, eu acho que nós estamos aí cumprindo todo o nosso programa. E foi um desafio por ser a primeira mulher a ocupar esse cargo? Enfrentou algum preconceito ou não? Eu acho que o desafio era justamente esse desafio de como é que vai ser, né? Era o desafio da incógnita, né? Nossa, e a primeira mulher, como é que vai ser? E eu acho que, assim, o que eu queria provar, né? E eu acho que estamos conseguindo provar é que não faz diferença se é homem ou mulher. O importante é competência, comprometimento, dedicação, energia, não é? Sendo assim, sendo homem, sendo mulher, é irrelevante. O que não dá é para ter o preconceito contra a mulher, né? É o achar que, ah, por ser mulher ela não vai se dedicar tanto, por ser mulher não vai viajar tanto. Eu acho que só aí eu consegui provar que está errado, né? Homens e mulheres, não importa, se dedicarem, se tiverem essa energia, né? Muito pique, muito comprometimento, eles vão conseguir fazer uma boa gestão. E esse pique vai continuar agora em novembro ou não? Ah, acelera, né? Agora que estamos aí na reta final, é botar aquele pé no acelerador para fazer aí as nossas últimas entregas. Então, vamos continuar até o último dia. Mas a senhora sai candidata? Ah, isso aí, olha. É um spoiler, hein? A gente está na gestão, né? Na gestão. Então, cuidar da gestão. Cuidar da gestão. E por falar nisso, a senhora está em Olímpia, a senhora já esteve anteriormente em Olímpia ou não? Já estive aqui em Olímpia, já estive até numa situação, né, presidente, que foi um pouco triste, né? Que foi por ocasião mesmo do falecimento... É verdade. ...do doutor Ivo Aydar. Tive também por conta dos nossos jogos, né, da advocacia... Tive na minha posse. É, na posse. Na posse. Na verdade, né? Começou ali na posse, depois teve o JAP, depois o falecimento do doutor Ivo. Acho que, então, isso é a terceira ou quarta vez aqui que estou aqui em Olímpia. E como que a senhora vê a nossa casa do advogado hoje? E essa é a homenagem que o doutor Danilo, a OAB, preparou para o Ivinho Aydar. Olha, só de ser a casa, né, do doutor Ivo, ela já nos deixa muito felizes, né, muito feliz. Eu fico de estar aqui de novo. O Ivo era uma pessoa, assim, que era uma unanimidade. E é difícil, né? No nosso meio, é difícil ser uma unanimidade. Eu nunca vi, não conheci ninguém, tivesse um nada. Pelo contrário, todas as pessoas são só elogios por tudo. Pela competência, pela combatividade, pela generosidade, né? Eu, pessoalmente, tenho muito a dever a ele, né, pela experiência dele e a minha relativa inexperiência, né, eu que, é claro, entrei na presidência aí sem ter tido antes uma experiência prévia e ele foi um verdadeiro pai, realmente, assim, um ombro amigo, uma pessoa que dava confiança de uma generosidade infinita. Então, acho que essa homenagem a ele aqui é mais do que merecida. realmente, até porque era a casa dele, né? Era o lugar que ele gostaria de estar, né? Se a gente perguntasse onde que ele gostaria de ficar morando, não é? Pela eternidade, eu acho que ele não teria outra resposta. É na casa da UAB. Então, que bom que ele vai ficar morando aqui para sempre. E é uma subsessão muito bem gerida, muito bem cuidada aqui pelo presidente Danilo, com muita atenção, com muito carinho, né? para com a advocacia. Então, ficamos felizes, né? Porque o trabalho da seccional, ele depende desse trabalho na ponta das subsessões, né? Se a subsessão, ela não tem também um gestor que seja dedicado, a coisa não flui. Então, aqui eu fico muito tranquila. E uma última pergunta. Essa sua palestra sobre habeas corpus. É importante o habeas corpus no direito, né? Com certeza, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho dos aspectos mais formais do habeas corpus. hoje em dia não é mais como era antes, né? A gente não pode fazer mais uma petição ali de 50, 70 laudas. Nenhum juiz tem mais tempo de ler isso, né? A gente tem que mudar um pouco a nossa forma de comunicação, né? Você que é um comunicador e que sabe a importância. E como mudou, né? Mudou muito. Hoje em dia é tudo muito rápido, as pessoas não têm mais paciência, não têm tempo. É claro que o direito já tem uma formalidade. Entrou a inteligência artificial no meio. Entrou a inteligência artificial. Então, nós precisamos mudar também a nossa forma de comunicar. é isso que a gente vai falar hoje na palestra. Doutor Danilo, como que o senhor recebe a presidente em sua casa? Primeiro, muita gratidão da disposição, da disponibilidade dela estar aqui. E ela fala da ponta, né? Da advocacia, que são as obsessões. E a gente colheu muitos frutos da ousadia, da administração da doutora, das mudanças. A gente vinha conversando das mudanças escriturais que tantos benefícios trouxeram aos advogados, seja na questão de preparação, né? Leão, a gente tem a Escola Superior da Advocacia que oferece excelentes cursos. A doutora, em sua gestão, implantou um programa chamado Anuidade de Volta, que você pode utilizar o valor que a gente paga de anuidade para custear esses cursos. Dentre outras inovações, essa questão da autonomia administrativa que ela citou foi algo, assim, fantástico para as subsessões também. é a primeira experiência minha na gestão, mas converso com os anteriores e havia uma dificuldade muito grande das subsessões se organizarem financeiramente para organizar seus eventos e hoje a gente tem uma liberdade muito grande. Então, assim, se houve algo produtivo na minha gestão, eu devo muito a selecionar, né? Foi por lá que as alterações aconteceram, que as inovações ocorreram e a gente, na medida do possível, tentou implantá-las aqui no nosso dia a dia. Tá bom, então. Muito obrigada, Andy. Obrigada. Obrigada.